Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Molinos Visita. E hoje estamos no Residencial Figueira, o edifício residencial mais alto do Tatuapé, o queridinho, 337 metros quadrados de puro luxo e sofisticação para você. E eu vou mostrar essa unidade de andar alto, que está com uma sala íntima e uma configuração perfeita para a sua família. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse terraço gourmet. É lindíssima a vista desse apartamento. Estamos acima do meio do prédio. É um prédio de 52 andares. A gente tem a cobertura aqui filmada em um dos nossos vídeos. E essa unidade aqui está meio de prédio, numa altura espetacular, com uma vista impressionante. E aí você já vê a área gourmet e a pia. E na minha concepção, o ideal é que nessa planta você traga a cozinha para essa região aqui. Traga a cozinha para essa região, já tendo a área gourmet aqui próxima de você. Cabe uma belíssima mesa de jantar aqui. Obviamente essa unidade será fechada com vidro se você comprar. E eu vou trocar com o Gui. E vou mostrar para vocês que você pode colocar um telão descendo daqui. Você pode fazer várias opções nesse terraço gourmet aqui. Bastante vento, a unidade não está fechada com vidro. Hoje é um dia de bastante vento aqui. E você vê como é iluminado esse terraço gourmet aqui. Vou continuar afastando com o Gui e mostrar que além da cozinha você tem o lavabo. Logo aqui. E o living. Super espaçoso. Com a entrada social aqui. Um belo hall social. E como é de praxe da porte. Com atendimento de dois elevadores para unidades de um por andar. Então aqui ninguém fica esperando o elevador. Um de cada lado nesse caso. Aqui o proprietário desse imóvel não vai ficar aguardando o elevador. Então vamos fechar aqui. E continuar mostrando para vocês. Vou voltar aqui para a cozinha. Vou pedir para o Gui mostrar como é amplo realmente esse espaço. E a entrada da cozinha aqui. Uma belíssima cozinha. Um espaço muito legal. Então aqui é o término da cozinha. Você tem aqui o banheirinho de empregados. E você tem uma ampla lavanderia aqui. Mas como eu disse. Aqui poderia ficar a cozinha de serviço. Então a parte pesada de cozinha poderia ficar aqui. Com uma boa geladeira. Bastante armários. Uma boa bancada desse lado. Mas a parte gourmet realmente. A cozinha já podendo sair daqui. Integrando nessa área gourmet. Que é o principal. E foi pensado nisso quando foi construído. Aqui você tem um acesso. Que é aquele acesso para o lavado. A saída de serviço. E aquela porta no fundo. É a que vai dar de encontro. Com uma sala íntima. Nesse caso. Esse apartamento é de quatro suítes. Mas foi removida uma. Ampliada duas. Então ele está com três suítes. Sendo as três de um excelente espaço. E mais uma sala íntima. Que nessa configuração aqui ficou especial. E eu vou mostrar agora para vocês. Então a gente passa novamente aqui pelo living. Como você sabe. Construção da porte. Você tem o entrelagens. Todo com a acústica feita. A parte de ar-condicionado. Esses já são inverta. Super modernos. De pequena espessura. O gesso muito pequeno. Então você percebe o pé direito super alto. Da unidade. E a entrada. Que a gente vai fazer agora. Para os dormitórios. E se você ficou até aqui. Aproveita. Segue a gente nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Onde você acompanha a nossa rotina em tempo real. Vamos lá? E agora aqui na parte íntima. Eu vou mostrar para vocês. A continuação. Do que a gente mostrou lá do outro lado. Então aquela porta lá. A direita. É a saída de emergência. E a porta do fundo. É a que comunica. Da cozinha. Passa pelo rolo ali do lavabo. E chega aqui. Nessa belíssima sala íntima. Com uma janela panorâmica. Claro. Condicionado. E aí eu vou explicar o que foi feito aqui. Aqui originalmente são quatro suítes. Então foi ampliada a suíte da ponta. Então tá a suíte. Tá aqui. Esse espaço foi utilizado para a sala de TV. Ficou muito bacana. Essa planta aqui. E essa é a primeira suíte. Onde você tem um belo banheiro. E um belo espaço aqui. De dormitório. Tá sem luz. A perissona tá fechada. O apartamento não tá com a energia ligada. Dá pra você perceber. Que é um belíssimo espaço. Então novamente aqui. Passando pela sala de TV. Vamos olhar como ficou. A segunda suíte. Com essa alteração. Excelente banheiro. E olha o tamanho. Desse dormitório. E que espaçoso que ficou. Essa segunda suíte também. Então ali. Uma suíte muito boa. Essa aqui ainda um pouco maior. A suíte aqui do meio. É não ter comunicação de parede. Entre as novas suítes. Esse espaço bacana de entrada aqui. E voltando. A gente vai cair. Na suíte principal. Que nesse caso ficou. Um show. Olha o tamanho dessa suíte. Gente. Nesse caso aqui. Ela tá ainda maior. Do que a suíte. Na planta original. Esse espaço aqui. É o espaço. Do dormitório de empregados. Que ficou no fundo. Da lavanderia. E como a parte de lavanderia. É muito grande. Muito ampla. Junto com a cozinha. Aqui você pode fazer um closet. No fundo. Do dormitório. Então. Até aqui ó. Vira closet. Você tem um belo closet. Aqui no fundo. Aqui ainda você consegue fazer um ambiente de estar dentro da suíte. Que é de frente pro terraço. Que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui. Você consegue colocar a cama. De qualquer tamanho. Obviamente. A TV logo na frente. E aqui. Você consegue. Dividir a entrada da suíte. E ainda fazer um closet. Completo aqui na entrada. Junto com. Esse belo banheiro. Uma pia dupla. Choveiro duplo. A banheira de imersão. Excelente banheiro. Dessa suíte aqui no Figueiro. E por fim. Por tudo que eu falei aqui. Nessa suíte principal. Mostrar pra vocês o terraço. Desse imóvel também. Que é fantástico. Vista maravilhosa. Vista pro pôr do sol. A gente tá quase aí no pôr do sol. Dá pra gente ver. É uma vista lindíssima. Mas por ali atrás. Na serra. Uma varanda de suíte. Privilegiada. Realmente. Então foi isso pessoal. Belíssimo apartamento. Temos algumas unidades. Com preço espetacular. Chegou a hora de você comprar. O seu apartamento. De 337 metros quadrados. Aqui no miolo da tua fé. Vem rápido. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.